Olá pessoal, sou o Marcelo Esperandil da Esperandil Tactical Concept, vamos falar hoje sobre linha de mira e linha de visada, alinhamento do sistema de pontaria e alinhamento do sistema de pontaria no alvo. Primeiramente vamos entender como funciona o nosso sistema de pontaria na área. Atrás eu tenho a alça de mira, que trabalha com a lateralidade do meu tiro, se ele vai mais à direita ou mais à esquerda. E na frente nós temos a massa de mira, que trabalha com a altura do disparo. A linha de mira consiste no alinhamento entre a alça e a massa de mira, buscando essa fotografia aqui. Distâncias e alturas iguais entre os espaços da massa e da alça de mira. Muito bem, depois de conseguir essa fotografia do alinhamento da alça de mira e da massa de mira, você vai lançá-la no seu alvo. Se for um disparo de precisão, você vai colocar ela às 6 horas do ponto de impacto. Então vai ficar alinhado abaixo do seu ponto de impacto. No caso do tiro de combate, você não busca um ponto, mas busca uma área. Então você vai colocar todo esse alinhamento no meio da área onde você quer acertar. Muito bem, agora eu vou demonstrar um disparo visando a precisão do tiro. A ideia é colocar o disparo dentro do ponto preto, nesse ponto central do alvo. Para isso, eu vou fazer o alinhamento do sistema de pontaria abaixo do ponto onde eu quero acertar. Bom, nesse exercício eu trabalhei com um tiro em um ponto de impacto. Então essa daqui foi a minha área de impacto. Foi feita a visada abaixo do ponto e os tiros caíram no quadrado preto. Agora eu vou trabalhar com um tiro de combate, onde você tem menos distância e menos tempo de reação. O tiro não vai visar um ponto, mas sim uma área. Eu vou utilizar o recurso do alvo, a área de cabeça, para realizar esses disparos. Feito o alinhamento do sistema de pontaria, você vai buscar uma área no alvo. E aí vem a pergunta, no que eu foco? O foco é na massa? O foco é no alvo? Na verdade você vai buscar o foco contínuo. Você vai focar naquilo que você precisa para fazer a pontaria. Em alguns momentos você vai estar buscando a massa de mira, em outros momentos o seu foco vai estar na ameaça, que é o que realmente pode te matar. Vão te ferir. Então, o processo de visada, ele é contínuo. O foco, ele vai oscilar entre a massa de mira, alvo, massa de mira e alvo. Obviamente que em distâncias maiores, abrigado, você pode buscar o enquadramento direto na massa de mira. Mas o que vai acontecer no primeiro momento, em resposta àquela ameaça, é você focar na ameaça. Depois você busca a massa de mira e esse processo de foco contínuo, ele continua enquanto você está atirando. Obviamente, foque naquilo que você precisa. Entre massa de mira e o seu alvo. Terminamos o fundamento da linha de mira e da linha de visada. O resultado, o tiro objetivando o ponto, é o tiro de precisão, com o tiro de combate onde você quer uma área. A variação, ela vai se dar com relação ao ponto de pontaria, ou ponto, ou uma área. No próximo vídeo, vamos falar sobre acionamento de gatilho e follow through. Assista o nosso canal, curta a nossa fanpage. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho